Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um dia de brincadeiras? Com a Tia Gisele vai ser o último dia, tá pessoal? Vocês sabem que as nossas atividades é até na quinta-feira, né? Vamos ver então o dia de hoje. Hoje é de 16, 17, 2020, quinta-feira. Nós vamos fazer pescaria hoje. Olha que legal. O que nós temos aqui? Nós temos uma vasilha com água, tá? Olha aqui. Duas penegas, por que duas? Porque tem que ser dois pescadores. E para representar os nossos peixinhos, nós vamos usar tampinhas de garrafa. Olha que legal. Nós vamos colocar uma quantidade aqui de tampinhas de garrafa, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se vocês não têm tampinhas de garrafa, façam como nós fizemos lá nas outras atividades. Pode fazer bolinhas com a revista, tá? Vocês podem cortar pedaços menores e fazer bolinhas com ela. Por quê? Porque o papel da revista, ele é um pouco mais resistente. Então, por mais que ele molhe, ele não vai se desmanchar tão rápido, tá? Então, vamos fazer? Aí vocês vão ter vocês e mais outro pescador. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vão, ó, pegar os nossos peixinhos. Olha, a quantidade de peixinhos que vai ficando lá. Quem conseguir pegar mais peixinhos é o vencedor, tá bom? Vocês vão tentando junto com o outro coleguinha de vocês. Não sei se vai ser papai, se vai ser mamãe, se vai ser irmão. Quem é que vai ser, ok? Espero que vocês se divirtam. Espero que as brincadeiras tenham sido legais, tá? São só algumas brincadeiras de festa de minas. Se nós tivéssemos aqui, teríamos feito bem mais. Tá bom, meus amores? E boas férias pra vocês. Daqui em diante, vocês vão estar de férias durante duas semanas. Olha que legal. Tchau, tchau. Até a próxima.